Pique pra jogar, eu não sei, eu vou entrar em campo aí, né? Com esse sol, a areia é meio pesada. Vou tentar sempre fazer aquilo que eu tento fazer, que é fazer gol. Ah, eu já venho aqui, essa pelada aqui do Leme já tem mais de 10 anos. A galera já é bem familiar. Pelada nossa, né, do Colorado, foi o time que eu ajudei a construir, eu ajudei a fazer, então pra nós a alegria é muito grande. São dois amigos, o Amário e o Júnior são dois amigos que eu construí ao longo do futebol, então pra nós é uma honra, é um prazer muito grande dele estar aqui. Tchau! Jogo maravilhoso! Sempre que vencer é bom, a gente gosta de ganhar, você vê que o Romário tava cobrando ganhar, ele falou, pô legal, cadê os caras? Eu falei, eles eram os craques da praia, eu falei, não, não, vamos ganhar, vamos ganhar. Mas eu acho que vale mais a festa, né? Se a gente poder proporcionar uma festa dessa maravilhosa, também é de futebol de praia, tem tudo a ver, aquela coisa de praia. Um dia desse maravilhoso, quer dizer, veio pra Coroá e fechar com chave de ouro, essa é a nossa festa. E aí